Música Senhor, muito obrigado por eu ter um derrubado em nossas vidas. Pedimos a Ti que na vida do Pastor Brasileiro neste momento, também usá-lo, como subiu pelas Tuas mãos. E através dele, Senhor, eu dou a Tua Palavra, através, Senhor, da Tua vontade, aos nossos maus, Senhor, Senhor, eu abençoe o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos, ao estar sentados, meus irmãos, uma alegria para o Lord estar aqui mais uma vez com vocês. Já há bastante tempo que não fizemos aquilo, e é uma alegria muito grande. Não anda assim, é um ano perigoso, mas que já são anticoncilia, é um ano perigoso. Ainda bem que eu vim, é só o concílio, né? Mas que eu saio para o distrito, não veio mais aqui. Estou mais triste. Eu quero que os irmãos que olhem pelo nosso concílio regional, que vai acontecer de 14 a 17 de dezembro, para que a vontade de Deus seja feita naquele evento. O concílio é sempre uma expectativa, né? A expectativa das mudanças que podem acontecer, e a gente precisa ficar sempre atento, né? Nós que somos wesleyanos, não sabemos como funciona a igreja da entrevista wesleyana. O nosso mistério é episcopal. O que é que significa isso? É piramidal, né? A pirâmide da ponta para cima. Nós subentendemos que o comando vem de Deus, mas dentro dessa pirâmide vem o conselho geral, nossos bispos gerais, o conselho regional, o nosso bispo regional, e as decisões conciliares. Vem eles aí, que quando tira o pastor, faz um monte de cartinho, que é coisa de tal, faz uma briga da nada, né? Mas o nosso sistema não é assim. Também não estou trazendo mal ou grunca de não, de irmãos. Nada disso. Isso é só a previsão dos irmãos que eram disconsíveis. E eram disconsíveis, eram os ficados em oração, né? Porque a vontade de Deus se faça, tá? E o confesso dos irmãos que nós não sabemos o que pode acontecer, né? Eu já tive uma experiência amarga com isso, de um pastor que eu fui com uma reunião com o ministro mais que o consílio, três vezes antes, nem era consílio, era uma reunião conciliar. E o bispo Ronaldo disse que não ia mexer no nosso distrito. Disse que numa sexta-feira, só que no sábado o pastor entrou em uma igreja. Aí os irmãos imaginam, né? Na sexta eu tinha reunião com meus pastores e disse, não, não vai ter mexido no distrito. No sábado, o pastor me deu o distrito e entrou em uma igreja. E vagou na igreja. Aí o bispo teve que fazer uma mistura lá para poder. E eu quase acanhei, irmãos. Foi o pior momento que eu comecei a ver e já caiu para lá. O pastor conseguiu incitar um motivo aqui da igreja que até vizinho da igreja, um vizinho da maconheira, do dia que eu fui lá para conversar com os irmãos sobre o que tinha acontecido, o vizinho pegou a palavra lá e veio. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo aqui? Mas não é esse o nosso espírito, né? Não há nenhuma previsão, pelo menos eu não conheço nenhuma previsão, mas o consílio não é de previsões surpresas mesmo, mas não tem nenhuma previsão, né? Mas é bom estarmos orando para que Deus faça a vontade de ter em nossas vidas e eu peço a mim um auxílio que eu consigo. Tá bom? Quero parabenizar os irmãos com o pastor, pelo avanço, e pelas obras. Não é fácil. Mexer com obra é a parte mais difícil do ministério pastoral. Eu, quando construí uma igreja na área de Paguá, chamava os irmãos de pedreiros, não deve ser a mesma história daqui. E eles ficavam chateados porque eu não dei o serviço para eles, até por uma questão de concorrência, os de fora da igreja ganhavam, né? Concorrência. Que interessante isso, né? Os da igreja cobravam muito mais. Eu fiz a opção de dar para os de fora em função disso. Parece que não havia interesse em entregar e botaram o preço muito alto. E depois que a igreja estava pronta, tinha um colar que deu nunca mais a minha presença e a igreja vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Ele está amarrado nesse demônio, né? O cara não ajuda, o cara não contribui. E assim, quando ele manda pelas portas e os corretores da igreja, a igreja vai cair. Só dizer o Pai de Deus, viu? Mas graças a Deus, a igreja não caiu. Até que o pastor divulgou para fazer uma maior. Mas ela não caiu. Mas o pastor foi e jogou ela toda no chão que era pequena para fazer uma maior. Graças a Deus, eu disse. Eu pedi a leva para ela dar um cântico. Eu sei que o senhor já cantaram uma feste por mim, que é hora de ir embora. Eu não pretendo esticar, não. Mas tem um cântico que eu gosto muito e tem muito a ver com o tema de vocês. Se tentarem matar os seus sonhos, não desiste, não pare de lutar. Vamos confiar no Senhor. a igreja vai ser a igreja. Parabéns a igreja. Parabéns o Pai do Navarro. Glória a Deus, nosso Deus é o Deus também. E que cada dia tem que falar de uma forma diferente o nosso coração. Fica no lugar que o Senhor vai falar com a Tia. Principalmente se você está com o coração assim, zendado. Pede ser o Senhor hoje que eu quero uma palavra que tem que ser para o meu coração. Vamos lá. Vamos lá. Se tentaram matar os seus sonhos sobre o fogão do seu coração Se tentaram se tentaram com a morra Ele se pediu entreu a missão Se tentaram matar os seus sonhos sobre o fogão do seu coração Se tentaram morrer com a morra Se tentaram se tentaram perder o meu coração Não desista não vai te ver Sonhos de Deus jamais vão correr Não desista não vai te mudar Não vai te acordar Levanta Se tentaram se tentaram Música Amém. 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 E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse, como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Deveras, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no rico no reino de Deus. Os que ouviram isso disseram, Senhor, quem poderá se salvar? Jesus lhes disse, as coisas que são impossíveis aos homens, são impossíveis a Deus. Diz Pedro, nós temos deixado o mundo de ser filhos. Diz-lhe Jesus, em verdade, em verdade, eu digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não receberá muito mais neste mundo, e no mundo de todo, a vida é eterna. Amém. Amém. Deus me dá essa palavra preciosa. Aleluias. Aleluias. Eu tenho parado para pensar nessa coisa do desistir. O texto nos diz que o homem, quando esteve diante de Jesus, com a ansiedade do coração, a ansiedade de ser salvo, de ter a vida é eterna. Bom, mestre, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele, olha, há coisas que você precisa fazer, sim, para ter a vida eterna. E é interessante que Jesus não faz um amigo para ele. Você tem que aceitar como salvador. Jesus não faz isso. Jesus não coloca a ele como sendo condição de salvação, nesse momento em que o homem está anuncioso pela vida eterna. Jesus apresenta uma condição, e aquele homem nos diz a palavra de Deus, que diante da condição imposta por Jesus, que era obedecer aos mandamentos, ele aceita. Só que isso aí ocupa na minha vida. Eu estou legal contigo, porque os mandamentos eu obedeço. E Jesus que conhece todas as coisas, dizem para ele, mas te falta uma coisa. Você precisa se desapegar dos seus pés. Você precisa deixar as riquezas, você é tão apegado a elas. E me seguir, diz a Bíblia, que essa foi uma palavra que trouxe tristeza ao coração do Jovem, e ele desistiu, e ele desistiu. E os textos dos Evangelhos sinólogos, mas Deus e Marcos, vai nos informar que ele saiu e foi embora. Ele não quis continuar a caminhada que Jesus havia proposto para ele. Meus irmãos, eu estava lendo alguma coisa sobre uma grande empresa, uma empresa de confecção de sapatos, que enviou alguns vendedores para uma tribo lá no continente africano, para que eles pudessem levar o projeto de vendas de sapatos para essa tribo, pela informação que eles tinham, de que naquele lugar não era costume usar sapatos. E essa equipe ao chegar aqui, se acomodar em alguns alojamentos, eles começaram a se comunicar com a empresa que havia feito o projeto, e um dos vendedores, então, mandou uma comunicação, dizendo que não era viável o projeto, que ele deveria ser suspenso, porque o povo não tinha costume de andar com sapatos, e o projeto fracassaria. E o dono da empresa, da fábrica, ficou com seu coração abativo, porque era um sonho dele, ele viu que havia possibilidade de abrir o mercado um nicho financeiro, mas ele recebe uma outra mensagem de um outro vendedor, dizendo que o projeto era fantástico, porque ele viu ali pessoas que não tinham costume de usar sapatos, e uma boa propaganda seria o suficiente para que todos os sapatos fossem vendidos naquilo do carro. E eu fiquei pensando, meus irmãos, nesse texto dessa palavra. Qualquer vez nós somos assim, nós olhamos para a circunstância, e nós parece que existimos diante daquilo que está diante de nós, e que parece que não é muito estimulador, parece que não traz muitos desejos no nosso coração para tomarmos a decisão de seguir em frente. E quantas vezes nós não encontramos pessoas aqui e ali, e na caminhada elas perderam a perspectiva, ou perderam o propósito, ou perderam o ideal da própria caminhada, e já não caminham mais com a gente, já não andam mais com a gente. Quantas pessoas nós não encontramos assim, porque não conseguiram captar o exame, porque não conseguiram captar a ideia e o entendimento daquilo que Deus teve para a vida delas. Eu tenho dito para os meus filhos, que se tem um lugar onde flui a bênção de Deus, esse lugar é a casa do Senhor. Não existe outro lugar onde a bênção do Senhor possa fluir com mais força do que a casa do Senhor. Ainda que pessoas critiquem a igreja, até mesmo como instituição, e nós estamos sendo ali, meu irmão, e me pergunto dizer, nós estamos sendo atacados nesse momento político, em que nós temos em cena dois políticos, e eu não quero discursar sobre ideais políticos, mas um que se diz defensor dos direitos humanos de liberdade, e um que apenas foi o seu erro, entre aspas, ser evangélico. E esse que defende direito de liberdade esquece e começa a atacar a fé que há no coração desse. E quando ataca a fé do coração dele, ataca a minha fé. Eu disse para minha esposa que eu não tinha nenhuma muita simpatia para votar, apesar de que eu ia votar, porque se votar em um que defende alguns princípios antibíblicos, se votar em um que não tem muito interesse votar nele, não fazia muita questão. Inclusive, nós vamos estar de atriba, mas, exemplo, enquanto eu vou votar correndo, porque eu quero votar no cristão. Simplesmente porque ele está sendo muito atacado por causa da fé. E quando a grida, a fé do meu irmão, estão agredindo a minha fé. Estão me atingindo também. Não tem aqui nada que vai votar nesse. O voto é livre e individual. Embora eu pense que eu acredito que um cristão, ele não deve colocar à disposição de pessoas que são tão contra os princípios da palavra de Deus, direitos de voz, direitos de parlamento, direitos de palavra, o que a gente puder ajudar para evitar isso, a gente deve lutar. O que eu quero dizer é que a fé, a obra, as coisas de Deus, elas valem muito mais do que qualquer coisa nesse mundo. Então, eu tenho dito para meus filhos, olha, quer ser abençoado, fica na casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar de ser abençoado. Anda no caminho do Senhor. Anda nas pernas da justiça. Anda e traz planos da sua vida pelos princípios da vontade de Deus, porque isso vai fazer vocês prósperos. E as pessoas não têm entendido isso. E nós precisamos acordar para isso, meus irmãos. Nós não podemos desistir. Nunca, nunca. Nós não podemos desistir. Mas algumas coisas nos fazem correr o risco da desistência. Algumas coisas se levantam e elas aparecem diante de nós com tanta força que a gente corre riscos. E esse texto nos mostra algumas delas. Primeiro, o apelo do nosso coração. Aonde o nosso coração está pegado? Eu costumo, às vezes, na igreja do meu mundo, quando começa o culto, pergunta aos irmãos, estamos todos aqui? E é uma pergunta tão assim, encaminhada, que estamos todos aqui? E eu faço a pergunta porque em 1997, quando nós estávamos viajando, em uma viagem internacional, nós estávamos em Israel e tinha um guia que era judeu e todas as vezes ele entrava no nosso ônibus. Nós éramos uma caravana de 80 pessoas, de dois ônibus. Todas as vezes que nós entraramos no ônibus, o guia chegava na porta e disse, estamos todos aqui? e aquilo ficou no meu coração. A gente iria, que pergunta mais idiota, estamos todos aqui? Mas ele iria dizer o seguinte, olha o seu lado, se está faltando uma pessoa que veio com você até aqui. Porque se ela tiver faltando, nós não podemos ir. E isso fica no meu coração. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós entramos na igreja, mas entramos só com o nosso corpo. Entramos só com a nossa matéria. Nós não entramos na casa do Senhor com o nosso coração. Nós não entramos na casa do Senhor com a nossa mente, com o nosso pensamento. Muitas vezes nós estamos aqui, mas o nosso coração, a nossa mente está em algum lugar. Muitas vezes nós estamos aqui, nós estamos preocupados com alguma coisa que nós deixamos lá fora, dentro da nossa casa. E esse é um grande problema, é onde o nosso coração está. E isso pode trazer desânimo para nós até na carreira, até na caminhada. Veja que esse jovem, quando vai ao Senhor Jesus, e ele diz que obedecia os mandamentos de Deus, Jesus diz que aqui falta uma coisa. Vai e vende toda a sua riqueza. Dá aos pobres, divide, se desapega disso. Eu não sei nem se o Senhor Jesus queria que ele acabasse a riqueza, mas o que Jesus está ensinando é não coloque o teu coração em coisas que não são duráveis, coisas que não podem se pertenciar. Não coloque. Essa é a mensagem de Jesus para ele. E diz a Bíblia que ele se despeceu. Meus irmãos, o evangelho, ele é um evangelho atemporal. Eu costumo dizer que a coisa mais preciosa que existe, e se eu posso dizer que é uma profissão, é a mais bela de todas do mundo, é o exercício do ministério pastoral. Isso é belo. Um grande engenheiro, que nós poderíamos citar, um que nós tivemos aí, que construiu Brasília, e faz monumentos pelo mundo inteiro, obras lindas, que foi, fugiu o nome do nosso, Niemeyer, seis obras maravilhosas do mundo inteiro, que tinha assinatura dele por 5, 95 anos, já nem enxergando, nem se movimentando, os filhos e a equipe da empresa dele, faziam os projetos, levavam lá e mandavam, pegavam a mão dele e rabiscavam lá, mandavam fazer um carinho, com a assinatura dele, para carimbar, que é o nome do Niemeyer, Oscar Niemeyer. E muitas obras grandes ele fez. Os carimbar já foi. Suas obras ainda, algumas estão aí. Algumas já foram jogadas por terra. E com certeza, elas não durarão para sempre. Em algum momento, elas terão que ser demolidas, ou terão que ser reformadas, porque elas serão vencidas por tempo. Imagina um grande ilusão. Um cara que é capaz de pegar uma pessoa assim, que a natureza não permitiu. Vieram com alguns excessos. E esse cara pega essa pessoa, que a gente teve um caminho bom, e transforma essa pessoa em uma pessoa bela, linda, muito linda. Ele é capaz de fazer isso. Pega uma mulher, um homem, porque sou mulher, que já está lá com seus 70 anos, cheio de rugas, e ele vai, olha, eu estou me enjuvenescendo. Tira uma uninha aqui, tira uma uninha aqui, bota um botox aqui, coloca um negocinho ali, um silicone aqui, um silicone ali embaixo, um silicone lá do lado, e tira uma costela, aquele sublinho da nossa, tira uma costela, afira a sublinha, ele aumenta o bumbum, faz um portão, faz uma obra que ele olha, olha o que eu fiz. mas daqui a pouco, meus irmãos, aquela pessoa vai para sempre, com silicone, com botox, com tudo que ela fez. Porque não adianta, a obra dele, não é para sempre, não é para sempre. Agora imagina uma obrigação do Evangelho, você está pagando o Evangelho para uma pessoa que vai morrer, mas se a pessoa receber o Cristo como Salvador, a obra diz que ele vai ter a vida eterna. é uma coisa que vai durar para sempre. Olha aí, o Evangelho é algo extraordinário, é o lugar da bênção de Deus, é o lugar onde Deus se manifesta, por isso, meus queridos irmãos, nosso coração, ele está sendo dirigido para a presença do Senhor, para a casa do Senhor, para as coisas do Senhor, nosso coração, para o dia onde o Senhor nos chama, o nosso coração está pegado às coisas de Deus, mas quantas pessoas estão colocando seus corações em coisas transitórias, em coisas passageiras, não poucas vezes, irmãos, eu tenho visto algumas irmãs que têm largado a igreja por causa de relacionamento emocional, relacionamento sexual, pessoas que estão na igreja há tanto tempo, de repente passaram por uma crise conjugal, o casamento acaba, eles esperam a alguma, qualquer coisa se envolve e sabem que diante da palavra de Deus, a gente está fazendo a coisa certa e afastam a casa do Senhor para viver suas aventuras, quantos jovens vão fazer isso, são tão usados por Deus dentro da igreja, jovens que o Senhor usa através dos dons espirituais, mas de repente, Satanás envia uma mensageira ou um mensageiro que vem lá no quinto nos ensina, vem na vida dessa pessoa e tira essa pessoa da presença de Deus, porque ele bota o coração onde não podia ter colocado, Jesus nos ensina meus irmãos, lá em Mateus 6,21 que aonde estiver o nosso coração, ali vai estar, aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração, aonde estiver o nosso tesouro, onde estiver a coisa mais preciosa da nossa vida, é lá que vai estar o nosso coração, e aí eu me sugiro, tem muita gente, que a coisa mais preciosa da vida dela não são as coisas de Deus, não são, porque o coração delas não são as coisas de Deus, e nós precisamos de permitir que o nosso coração, ele esteja, aonde está o nosso tesouro, e o que é o nosso tesouro? O meu tesouro é Jesus, o meu tesouro é Jesus, havia um canjo que nós cantávamos há muito tempo, que dizia assim, não tenho ouro, não tenho prata, e o meu tesouro não é de lata, o ouro queima, a prata suja, é tudo coisa e enferruja, vem o ladrão e rouba a prata, vem o pirata e rouba o ouro, mas eu duvido que esse ladrão coloque a mão no meu tesouro, mas quem é o meu tesouro? O meu tesouro é tesouro, mas o ladrão não pode pôr a mão nele, não consegue pôr a mão nele, o que é o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Esse homem, o tesouro da vida dele era riqueza, e o ponto de Deus dizia assim, olha, desapega, a onda agora não desapega, né? Isso virou uma onda legal, porque tem gente que não consegue desapegar de jeito nenhum, pelo menos que o dinheirinho desapega. Tem gente que tem coisa no lado da roupa, meu filho diz, pai, o que a gente tem dentro de casa? Ele não usa por três meses na hora de jogar fora. Não usa, está fazendo o que dentro de casa? Mas tem gente que tem um monte de roupa lá que não usa usar, não usa, mas não tem coragem despegada em tudo, e isso. Pastor, vê uma descrição que está precisando e leva isso. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu irmão, guarda o que eu vou dizer. Se aqui é algo novo de Deus, desfaz do que é velho da tua vida. Dê certeza disso. O dia que eu pedi para o meu carro dar um assalto, eu fiquei um pouco triste, alguém disse assim, pastor, sabe por que o seu carro velho vai embora? Porque você quer estar velho muitos anos. Aí deu um bom jeito de tirar isso, faz o meu novo, espera. Espera! Meu irmão, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então, põe o teu coração, o teu tesouro, faz de Jesus o teu tesouro. Não faça o teu tesouro de coisas transitórias, de coisas passageiras, de relacionamentos que você não tem segurança. Não coloque o teu coração em coisas que não te dão firmeza, estabilidade, não coloque. Coloque o teu coração nos tesouros verdadeiros, aqueles que são valiosos. E aqui uma outra coisa que eu acho estranho, a pessoa está na igreja, na igreja, de repente resolve, eu não sei o que acontece, vou sair da igreja, vou para outra igreja, qualquer coisa, e ir embora. Meu irmão, Deus te plantou na igreja que você está. É porque Ele quer te abençoar, e você tem família, você tem amigos, você tem irmãos, é muito assim porque é que você esteja. Não te convide de Deus quem faz isso não, porque às vezes a necessidade nos obriga a isso. Mudamos para longe, vamos para um lugar difícil, mas Deus em nós quantas vezes acontece por motivos tão fúrteis, por motivos insignificantes das pessoas que estão desistindo do relacionamento, desistindo da amizade, desistindo do bom convívio, desistindo do amor que eu quero viver. Na minha casa eu sou botafoguense. Na minha casa qual eu sou botafoguense? O resto é tudo mal, o resto é tudo mal, o resto é tudo mal, tudo mal, tudo mal, tudo mal, tudo mal, tudo mal, brincadeira, que criança. Mas só eu sou botafoguense, só eu, o resto é flamenguista, meus filhos tudo flamenguista, minha mulher flamenguista, eu não soube fazer lhe sítio nessa área, graças a Deus, nessa área eu não soube. Mas a gente não briga não, a gente tem uma amizade boa, a gente tem uma relação boa, também a gente não fala muito de futebol não, quando o meu time ganha, eu tenho um bom que é doente, quando bota foguense, tira a saco da família toda, mas quando perde, descuí o nome dele do zá, porque ele não quer, não quer ser doado. Mas nós muitas vezes, meu irmão, muitas vezes, nós nos entendemos, porque as coisas são bobas, e às vezes meu tio está todo lá embaixo, está todo mundo na família, deixa esse tio, ele é rabalinho, não precisa ir para mim, 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 meu coração é branco, não vai ter jeito, eu tenho que ficar onde eu estou, a mesma coisa acontece aqui, o senhor te chamou para esse lugar, é para você ficar nesse lugar, é uma família, vai ter dificuldade? Vai ter, você vai ter algum problema? Vai ter, você não tem na tua casa? Mas nós temos que ser maduros, vencer a dificuldade, vencer o problema, ser avinto, e não ficar com essa coisinha, qualquer coisinha faz o que for, eu vou embora, não, o nosso coração, que se calca o nosso tesouro, e o meu tesouro, é a igreja onde eu estou, eu amo a igreja onde eu estou, eu amo, porque ali eu vejo Jesus, no rosto dos meus irmãos, ali eu vejo Jesus, na face dos meus irmãos, quando chega alguém, coisa boa, chega ali no bambu, a senhora vai dizer, o senhor está lá, é claro, mas é lá, a hora que eu vou para outro lugar, eu vou botar meu coração lá, é lá, eu tive que amar aquilo que Deus tem me dado, e amar com o meu coração, aberto, espontâneo, com alegria de alma, como o que Jesus disse para o Senhor, a minha hora, dispara as coisas que são temporais, abre mão de Jesus, porque isso vai passar, isso passa, mas se apega a mim, se apega a mim, se você vier comigo, você vai ter que viver a terra, ai, ele desistiu, meus irmãos, o aperto do nosso coração, ele pode nos levar para caminhos, que nos afastem da presença do Senhor, em segundo lugar, a superficialidade da fé, veja o que diz, versículo 22, quando Jesus ouviu isso, ainda te falou uma coisa, sabe o que acontece, meus irmãos, muitas vezes, nós achamos, que aquilo que a gente acredita, é o suficiente, para a nossa carreira cristã, e não é, Jesus disse, olha, você quer ter vida de terra, você precisa cumprir os mandamentos, você, é necessário que você, anjo dos mandamentos de Deus, os mandamentos são esses, e ele disse, ah, isso eu já faço, mas ele estava um pouco raso, tinha coisa mais profunda, ele estava só na superficialidade, ele estava só na religiosidade, ele estava só na questão, das aparências, isso aí eu já faço, porque o mandamento diz, não, 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 Jesus quando trabalha a questão dos mandamentos, vai em Mateus capítulo 5, por exemplo, ele diz assim, a lei diz, o antigo diz, não adulterarás, não, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, quem está comigo, se tomar cuidado, porque se nascer no coração, o desejo do adultério, o adultério já está consumado, olha como é que Jesus, tira dessa, teoria, e coloca o negócio assim, Na subjetividade, dentro do coração Jesus trabalha essa coisa De uma fé mais profunda Não de uma fé Apenas superficial Apenas de se ver Algo que as pessoas olham Ele é bom porque ele não faz isso Não faz aquilo, ele não faz isso Mas as pessoas não vivem comigo Meus irmãos As pessoas não vivem comigo 24 horas Quem vive comigo é minha esposa E não vivem 24 horas comigo Às vezes eu não estou com ela E quem nós somos? Quem nós somos? Nós às vezes não nos conhecemos Em algumas atitudes Fazemos coisas que depois a gente dá uma cabeça Caramba, como é que esse negócio desse? Jesus nos convida, meus irmãos A colocar a nossa fé Em coisas concretas Em coisas firmes, sólidas Não numa fé espiritual Não numa fé que represente Apenas um estilo de vida agregioso Olha, se você não Adulnera, se você não rouba Se você não mata Se você não Se você não Se você não Você é crente Está legal Nós vimos agora o que aconteceu aí Com o nosso irmão Com o nosso irmão Com o nosso irmão Está até vergonha de falar isso Você tem o dinheiro de desviar? Não Porque ele aprendeu que é o não Você tem o dinheiro de desviar? Não Você tem o dinheiro de desviar? Não 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 Então você vai ser caçado Você tem o dinheiro de desviar? 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 Poucas pessoas por pouco tempo Mas a gente não pode enganar todo mundo Por todo tempo Deus não permite isso Uma vida rasa nos conduz A uma vida rasa Uma prática rasa Uma vida religiosa rasa A gente não pode viver no rasa A gente precisa mergulhar Nos princípios doutrinários da palavra de Deus Nos princípios morais Da palavra de Deus Naquilo que a palavra de Deus diz Que tem que ser E eu preciso me apegar a isso É por isso que eu sou contra Essa esquerda manhosa Que a gente está aí Feita de alunos de universidade federal Que defende esse comunismo barato Riquinho que a gente tem no Brasil Hoje sem vergonha Porque esse é um ponto de gente sem vergonha Fica aí gritando para aborto Nunca viu um aborto Para saber o que é aborto Nunca viu Nunca fez um estudo profundo de aborto Para saber o que é aborto Mas tem gente gritando aí Ah, aborto sim Porque a mulher escolhe Se ela quer abortar E tem crente vergonha nisso Não Se a mulher não quer direito dela Meu irmão, só que Um feto no vento de uma mulher Um feto no vento de uma mulher É uma vida Além da vida da mulher A mulher ganha direito do seu corpo Tem Mas ela não tem direito De matar o outro corpo Da dentro dela Por isso que a nossa lei Trava como homicídio a vida E só em dois dados A lei consciente Que é o caso de violência sexual E o caso de anencefalos Fora isso Nossa lei não permite E a violência Como que se faz isso Meus irmãos Nós estamos vivendo Uma hora difícil Os crentes estão perdendo A noção De princípios E isso Quando o crente não tem raiz Quando o crente não tem firmeza Quando ele não consegue segurar Simplesmente a palavra de Deus Qualquer exemplo de doutrina Vem Leva ele embora E ele vai sair da igreja mesmo Ele vai sair da presença Do Senhor Jesus mesmo E vai andar A superficialidade Até se dizendo Crente Eu vi uma reportagem Dia desse Com um jovem Crente Terminando Um jovem crente Que Saiu fazendo uma entrevista Queremos saber As pessoas que são verdadeiramente Distantes Que não são E dizendo Que era uma entrevista internacional E queria saber Se o Brasil De fato Tem muitos crentes Muitos cristãos E chegava uma pessoa E perguntava para a pessoa Você é Cristã Sônia Que tipo de cristã Católica Espírita Eu sou evangélico Eu sou católico Tem muitos cristãos Espíritas também Tem um espiritismo Cristão E Quando ela é evangélica Então Olha A entrevista é o seguinte A gente tem que levar O resultado negativo Então eu vou citar aqui Cem reais Você vai dizer Que não é Cristão Não é Não é Não é Não é E quando ela é Uma surpresa dele Uma grande parte Aceitou o cem reais E vai dizer que não era A entrevista É rolar fora do Brasil Só para dizer que não era Mas alguns Ele ofereceram dinheiro O que é isso Não é Você está me oferecendo Dinheiro para me negar Você está me oferecendo Dinheiro para me negar O preço que foi pago Na cruz do Calvário E na salvação O que é isso Não é Eu sei que eu creio Meus irmãos O cristianismo Que mais vivemos no Brasil Hoje É superficial O barato De crenças Que são levadas Por qualquer Hora de doutrina Qualquer coisa Qualquer coisa O que acontece hoje Virou moda Virou onda E os crenças Estão abraçando De alguma maneira Uma fé que dá vergonha A gente É isso que Jesus Diz para o homem Olha Você é muito especial Você acha Que acredita Nos mandamentos Mas você não tem Amor no coração Você não ama E você não ama Nem a Deus O que você não tem Coragem de se desapegar Das coisas Que você tem Você não ama Religião sem amor Meus irmãos Tudo o que acontece Nela Não tem sentido nenhum Nem Olha o que eu estou dizendo Vida com Deus Religiosidade Sem amor Tudo o que acontece Dentro dela Não tem valor Não tem valor É por isso que Jesus Ele disse Que nós devemos amar a Deus Sobre todas as coisas Com toda a nossa força Com o nosso rendimento Amar a Deus Sobre tudo E depois amar ao próximo Ou eu me amo Aqui está o grande problema Da igreja Os crentes não estão Se amando mais Não estão Os crentes precisam Se amar Você precisa visitar O seu espelho Olhar para o espelho E dizer assim Eu me amo Eu me amo Eu me amo Você precisa se amar Se amar como Deus te fez Porque Deus te foi nesse mundo Do jeito que você é Para a glória do nome dele Se amar porque Deus te criou A língua diz que quando nós Não tínhamos nem forma Salmo 139 Quando nós não tínhamos forma Nós éramos ainda informes Salmo 139 Deus colocou lá no vento da mãe O espírito de Eliseu Eu fico pensando nisso Aqueles milhões Dizem que apresentam A 700 milhões de espermatozoides Que saem na carreira lá Daquele momento frenético No relacionamento íntimo Casal Aqueles milhões Que saem correndo Para o óvulo Para o ovário E depois vai se alinhar No útero E vem aquela correria E vem Eu acho que naquela hora O Senhor se opou sobre Deus Corre mais Aí o Eliseuzinho Porque quando eu entrei Fechou a porta Graças a Deus Só entrou eu Em família 54 uma vez Mas na minha Só entrou eu No meu momento Que só deu E a porta fechou Os outros meteram a cara lá Porque naquela hora Deus falou assim Esse é o Eliseu Esse começou a ser vencedor Aqui Não desiste Quando eu não tinha forma Deus colocou O Espírito do Eliseu No ser insólito E só Deus Na hora certa Vai pegar esse Espírito E vai tirar E essa matéria Vai recorrer Você sabe as mãos dele Eu preciso entender isso Eu preciso entender isso Eu preciso dar glória a Deus Pela minha vida Tem crente que não se ama Tem crente que não tem uma palavra De gratinão a Deus Tem crente que não sabe dizer Obrigado Senhor Porque o Senhor Porque o Senhor me fez assim A gente precisa acordar Para a vida em nós Não viva de superficialidade E em último lugar As pessoas desistem Porque eles faltam Uma experiência profunda Com Deus 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 quer dizer Irmãos A experiência com Deus Nasce Do conhecimento E da aplicação Do conhecimento Não adianta só conhecimento Não adianta só teologia Não adianta só saber Eu conheço gente Que sabe tudo E quero ter os irmãos Que ninguém sabe mais Do Bíblia Que o diabo O diabo sabe muito de Deus Muito E sabe muito mais Que eu e você Muito Uma vez Nós fomos O saldemônio Eu fui chamar O saldemônio Um garoto Mas tinha gente lá E as pessoas Quando eu cheguei Estavam assustadas Não sei se a gente Lembra Porque uma irmã Lá Começou a Deus Salmo 91 Ela conversou Pode parar E o resto Eu falo com você Falou com o saldem Foi né Aí manda a pessoa Aquele que avisa Me escondeu em todos Dizem Pode parar Deixa eu falar o resto Falou o resto Sem Bíblia não Sem Bíblia não Eu deve estar assustada Quando eu cheguei Estou E se exerrou Demais Saber que tem a Bíblia Eu falei Eu não sabe mais Que você Sabe mais que eu Até para Jesus Eles que estão ali Não foi Quando Jesus Estava lá Jejum Com fome Ele chega Solateiramente Ah se tu é Filho de Deus Está com fome mesmo Transforma Peraí Irmão Irmão Nós não podemos Dormir Um ponto Não podemos Nós vamos ter Experiência com Deus Crer naquilo que Deus fala Viver a palavra De Deus para nós Os crentes Estão se afastando Do caminho do Senhor E perdendo Essa coisa Da experiência Com o Senhor Ah é minha experiência Com Deus É o caso de Jó O que que Jó vai terminar O seu escrito Dizendo Olha Eu te conhecia Só de papo Eu te conhecia Porque me falavam De você Eu te conhecia Porque eu ouvi dizer Que você existe Mas agora não Agora os meus olhos Te veem Agora eu sei Que tem a você E eu sei Que você vai me visitar Eu sei Que você vai me visitar Me transformar Eu sei Meus irmãos Nós precisamos de parar Para pensar nisso Eu preciso ter experiência Com Deus Eu preciso te dizer Para Deus Eu preciso te crer Lembro uma vez Eu fui expulsar O meu nome de um homem Foram me chamar Na minha casa Uma hora da tarde Após o MPT Eu morava no sul Da igreja E quando eu cheguei Na casa do homem Eu peguei um presbito E fui Cheguei na casa do homem Mas era tanto demônio Sabe o ambiente assim Que você chega Carregado É demônio Os demônios Deu uma experiência Dessa Mas tanto demônio Mas tanto demônio Que o pé do corpo Você encheu Tudo da glória E entrei na casa A mulher me levou Num quarto Dava o homem Num quarto sentado Assim Pegou Tão sentado Sem caminhos Sentado Sentado Aí eu entrei no quarto Ele levantou a cabeça Você veio Me afixir Fiz O que eu fiz fazer? O que eu fiz fazer aqui? Ele falou assim Fecha a porta Aí o previ Meu Deus Eu salvo o cérebro Eu salvo o bombeiro Essa coisa Eu salvo o bombeiro Mas não é pra mim não Fechei a porta Depois eu regi na hora Assim Ele me afixi Eu tô dando ouvido Da diabo Fechei a porta Ele levantou Quando ele levantou Ele levantou Ele levantou Com uma sacada Eu vou beber Meu Deus Eu sangue Porque eu desejo Isso há muito tempo Aí contou Que quando foram lá Me chamar Ele precisava ver Como é que eu tava Eu tava deitado Vou beber teu sangue E eu Era o meu bombeiro De um Deus Eu tô diante De um homem demoniado Com a minha vida na mão E a minha fé É o meu bombeiro De um Deus Ele falou Olha aqui Você pode até fazer isso Mas Deus falou uma coisa Você só vai fazer isso E aquele É quem eu creio Permitir Porque se ele não Permitir Isso você não vai fazer Ele deu um passo Pra trás Botou a mão pra baixo Essa é a sua sorte Deixa eu cair a faca Eu dei um jutinho na faca Falei a coragem comigo Aí ele levantou a mão Cai e falei a coragem Sem coragem Quarto de mim Uma foca a correria Correu na praia Vim Olha aquele desenho de onde é Uma foca a correria Não sai de boa Não sai de boa Até que ele caiu na cama Subiu na cama Pegou a costuma Ele queria suicidar E até que ele ficou Liberto Você precisa ter Experiência com Deus A sua fé Precisa levar você Pra experiência com Deus Se você não tiver isso É a base Você não vai apertar O problema de trânsito Que vier pra você Você tem que ter experiência Nós irmãos Nos dias atuais Estamos perdendo A oportunidade Grande de experiência com Deus Os mais antigos Ainda não disse Eu fui criado No tempo da igreja Que o dormindo Não era o dormindo Que era deitado não A gente saia Vem beber Ia pro hospital Pra visitar no meio Pra delegacia A delegacia Ficava com preso na época Estava pregado evangélico A gente saia Pra visitar A gente tinha Luzar rios Na rua E a gente Experiência Profunda com Deus Agora A gente fica Trancado dentro de casa Sem ânimo Desanimado Sem novembro Não der bíblia Não ora Em conversação Você não tem Experiência Com Deus E sem experiência Com Deus Sua fé Fica uma fé Fragilizada E qualquer coisa Que vier Você não está Mais disposto A encarar Você vai desanimar Você vai desistir E o tema Hoje é Não Existe Não desiste Mantenha A sua posição Mantenha A sua confiança Não desista Não desista Não permita Que seu coração Esteja em alguma coisa Que te afaste Do Senhor Não 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 permita Que a sua fé Seja rasa A ponto de Você se afastar Do mar Não Não O Senhor Te quer em águas Profundas O Senhor Te quer em lugares Onde você Depende dele Não permita Que uma vida Sem sentido Te afaste Do Senhor Busque Profundas Experiências Com Deus Busque Amém Está passando Por uma luta Leva isso Aos perto do Senhor Está passando Por uma dificuldade Aprenda Eu tenho Deus Que me socorre Ele vai Está com problema No casamento Que o marido Virou a cabeça Acorda de noite Porque chega Dormindo lá Levanta a mãozinha Sobre a cabeça dele Jesus Toma conta Dessas dicas É uma alma Que está aqui Está com frio Nas drogas Quando ele estiver Dormindo lá Talvez até doidão Eles são de quarto Vagazinho Põe a mão sobre ele Jesus É meu filho Faz uma outra Aqui Jejua Por esse propósito Usa o Senhor Em oração Não desista Não desista Não desista Aleluia Você vai ver A palavra é hoje Não desista Vamos nos colocar De pé E vamos Jesus Aleluia Aleluia Glória Glória Oh Senhor Nós queremos Bem dizer Com teu nome Nesta noite Porque o Senhor Tem nos destetado Para uma vida Senhor De intimidade Contigo Onde o Senhor Nosso coração Precisa estar Firmado Na tua palavra Firmado Em ti Ajuda-nos A Deus A viver Um segundo Teu querer Segundo Teu propósito Ajuda-nos A Deus A andar Na tua vontade A estarmos Enraigados Na fé Oh Deus Que não venha Nos olhar Para a direita Nem para a esquerda Aqueles que se levantam Para tentar Impedir a nossa caminhada Porque há muitos Que são assim Oh Pai Se levantam Para trazer Oh Pai Um obstáculo A nossa caminhada Gente que vem Às vezes enviado Pelo inferno Senhor Para nos tirar A fé Para nos roubar A alegria Para nos roubar Esse momento Senhor Que temos De comunhão E alegria Contigo Senhor Quantas pessoas Que estão aqui Hoje Pai Ao sair de casa Tiveram tanta dificuldade Enfrentaram tanta luta Senhor Mas o Senhor Tinha com eles Um propósito Ouve-nos a Deus Que não conseguimos vencer Mas Deus Faça-nos a cada dia Se a pessoa Que pudesse Ter uma percepção Da tua vontade Para nós Dá-nos a Deus Para dizer direito Dá-nos a Deus Dá-nos a Deus Um coração Voltar Para a tua obra E para seguir Os teus propósitos E a tua vontade Senhor Não nos deixe Se motivar Nem para a direita Nem para a esquerda Mas que possamos Seguir em frente Seguir a carreira Que nos está proposta Seguir o caminho Que o Senhor Tem proposto Para cada um de nós Até alcançarmos A coroa da vida Nós oramos a ti Pai Agradecido E nos fazermos Do nome Jesus Cristo Amém E amém Pastor Jéssica Deus abençoe Aferrando esses 20 minutos aí Amém Amém O nome do Senhor Eu quero te chamar Posterizou Irmã Débora Quero dizer Que é um prazer Muito grande Vocês estarem Conosso hoje É apenas uma gracia Para dizer Muito obrigada A cada jovem A cada adolescente Com a presença De vocês Grilhantes Aqui neste lugar Colaborando Participando Em nome do Senhor Muito obrigada Amém 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 Vamos estar Acerrando juntos Nesta noite Vamos agradecer a Deus Estarei orando Agradecendo Por esse mundo E a convidar O Pastor Jéssica Que esteja Enquitando a bênção Sobre as nossas vidas Deste seus olhos Neste marco Na sua fronte Pastor Jéssica Enquitando a bênção A bênção Seu Deus Nós Seu Deus Senhor Por ter a tua presença Aqui em nosso Bem Obrigado Senhor Por cada irmão Que estuda Estar aqui Nesta noite Para louvar E juntamente Senhor Com o corpo Como igreja Para Para agradecer Para exaltar O Senhor Obrigado Senhor Para a tua palavra Que nos abençoa Para todos Amém Amém Fruto do estiro Para o álcool Comprometido Por crescimento Saudável Do corpo De Cristo Proclamando vida Transformada Amém Amém Minha Música Legenda Adriana Zanotto